Eu quero dar oi, oi galera que me ama Eu quero dar oi, oi galera que me ama Música 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 E aí gente, mas a gente vai continuar, só que a gente não sabe se a bailarina é realmente real, o que acontece, a gente não tem nem provas de que a bailarina realmente existiu, tem uma história de que a bailarina seria mulher, professora da faculdade federal do Ceará, né, da UFD, que na época da bailarina militar... E aí E aí